Fala galera, hoje eu tenho uma dica muito legal sobre color grading pra você, então vamos nessa pro Photoshop. Aqui no Photoshop já tem a imagem aberta e vou utilizar essa fotografia do Mike Cristiali. Então muito obrigado Mike por ter disponibilizado essa fotografia pra gente seguir esse tutorial. Se ele der liberdade, porque eu não falei com ele ainda, mas se ele der liberdade, vou deixar essa foto também no link aqui na descrição do vídeo pra vocês baixarem e fazerem também esse estudo junto comigo. E hoje então nós vamos fazer o estudo de color grading e conseguir aplicar qualquer tipo de combinação de cores nessa nossa fotografia. Porém, antes de começar pelo Photoshop, eu vou vir aqui no nosso site do Adobe Color. Você pode pesquisar Adobe Color no Google que vai encontrar exatamente essa página. Na página inicial, na entrada dele, nós conseguimos ver todas as combinações de cores pra fazer estudo de monocromática, complementar, tríade, etc. Mas algo bem legal aqui desse site seria essa segunda aba do extrair tema. Aqui eu consigo mandar qualquer tipo de imagem, como por exemplo essa que eu já deixei separada pra gente. E ele vai fazer uma leitura identificando então todas as combinações de cores presentes nessa imagem. Aqui eu vou abrir a minha ferramenta esboço pra tirar um print dela e exatamente jogar lá dentro do Photoshop com o CTRL e CMD mais V. Eu posso aumentar um pouquinho ela só pra ficar um pouco mais fácil pra gente visualizar e deixar ela aqui no cantinho. A partir desse momento então eu já consigo ter uma noção de quais são as combinações de cores que eu quero aplicar nessa fotografia, qual que é a minha referência. Isso daí é muitíssimo importante pra todo tipo de processo criativo. Mas algo muito legal seria a gente conseguir separar a nossa modelo, ou principalmente a parte de pele da nossa modelo. E como que eu consigo fazer isso de maneira simples? Eu vou selecionar a minha layer principal, venho aqui em Select e tenho a opção de Color Range. Color Range tem a opção aqui em Select de Skin Tones, ou seja, o Photoshop vai tentar encontrar o máximo possível de tons parecidos com a pele. E ainda eu consigo adicionar também a opção de Detect Face, pra ele encontrar então alguma face ou algo parecido com isso. Consigo aumentar ou diminuir o quanto que eu quero essa minha seleção através da ferramenta Fusiness. Então um pouquinho maior ele seleciona, um pouco mais dessa área, um pouco menor, um pouco menos. Eu vou deixar um valor mediano, 35, e posso dar um OK. A partir desse momento então o Photoshop vai criar uma seleção de toda a área que ele encontrou parecida com tons de pele. E eu consigo então criar também alguma ferramenta, como por exemplo o Gradient Map, simplesmente pra gente ter toda aquela seleção agora dentro da máscara. Com toda essa seleção agora na máscara eu consigo ajeitar e apagar tudo que eu não quero que o efeito seja aplicado. Então eu posso pegar minha ferramenta de Brush Tool na cor preta, o Past e o Flow 100%, e venho pintando então em toda a área que eu não quero que esse meu efeito seja aplicado na fotografia. Mais ou menos aqui, poderia diminuir, fazer alguma coisa um pouco mais de cuidado, porém eu quero alguma coisa mais rápida mesmo. Mais ou menos aqui e está perfeito. Eu vou inverter também agora essa minha máscara com Ctrl ou Comand mais I, porque a gente quer utilizar ela dentro do nosso cenário. Pra quem não conhece a máscara, tudo que é branco aparece, tudo que é preto some. Então nesse momento eu estou usando e modificando somente o nosso cenário, do jeito que eu consigo observar aqui a pele não está sendo modificada, não está sendo afetada por esse efeito. Eu volto a ativar a minha referência, e agora sim a gente consegue trabalhar com o Gradient Map. Então eu venho aqui na ferramenta, quadradinhos de cores, e vou colocando sequencialmente as cores mais claras até a cor mais escura. Eu consigo então clicar nesse primeiro quadradinho, e venho aqui na minha cor mais clara. Eu posso também observar e decorar esse valor aqui de Brightness, que seria o valor de Luminância, e aqui está indicando como 84. Isso porque eu vou dar um OK agora, e no Location eu vou adicionar exatamente esse mesmo valor de 84, posicionando ele na mesma área que está indicada na nossa referência. Vou criar um outro quadradinho, colocar a cor aqui um pouco mais escura, 73, e vou colocar 73. Mais um quadradinho, 54, já está exatamente no local. Mais um. Esses dois quadrados estão mais ou menos invertidos, então eu vou na linha sequencial, essa daqui seria a cor mais clara, 53. O 53 vai ficar bem próximo aqui desse, então eu vou deixar uma distância um pouquinho maior, e nesse último aqui, a cor mais escura, 24. 24, perfeito. Nesse momento está tudo muito estranho ainda, mas a gente já consegue observar que as combinações de cores estão muito parecidas com a nossa referência. Aqui na área que é a mais iluminada, tem esse amarelo, e aqui também para a gente, temos exatamente esse amarelo. E na área mais de sombras, temos esse amarelo, um pouco mais estourado com laranja, e exatamente aqui para a gente também, porém a gente precisa ainda mesclar esse nosso efeito junto com a fotografia. Então eu posso retirar a nossa referência, e nesse gradiente map, eu vou adicionar algum blend mode, como por exemplo, o lightness. Ele vai atuar nas áreas de luzes. Então assim, eu consigo já mesclar o efeito junto com a fotografia, e poderia também diminuir um pouquinho aqui o meu opacity, e dessa maneira assim a gente consegue então aplicar toda aquela combinação de cores, porém de maneira não destrutível, porém de maneira muito mais suável, sem nada agredir na fotografia, sem nada que seja demonstrado com muita potência. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, e de mais esse conteúdo. Deixe aqui nos comentários a sua opinião, eu sempre fico muito curioso para saber tudo isso, então deixe aqui, participe do canal. Se você está chegando por aqui agora, se não for inscrito ou inscrita, agradeço bastante por se inscrever, deixar o like, o pack completo e o tubístico, e eu vou ficando por aqui, e até a próxima.